Eu focava em desenvolver minha voz no canto, no canto, no canto, eu quero estourar na música, que não sei o quê. Quando eu dei por mim, inesperadamente, eu estourei na imitação, que não era uma coisa que eu fazia, mas que tinha totalmente a ver com consciência vocal. Todo trabalho que você faz, você tem que dar o melhor daquilo que você tem, e sempre com muito prazer. Hoje a minha voz é o meu ganha-pão, minha voz é o meu trabalho, minha voz é o meu sustento, é a minha alegria. Tive a oportunidade de chegar a um número grande de pessoas através do meu trabalho, principalmente como dubladora. Tudo que acontece na minha vida é graças a ela, então sou muito grata a todos os profissionais dessa área. Façam o trabalho de vocês com prazer, porque você transmite isso nas suas interpretações. A gente toca no sentimento, porque quando as pessoas vêm e muitas vezes falam Poxa, eu vi sua voz no filme e tal, achei muito legal, ou eu reconheci sua voz no desenho. Você que é a Xirra, você que é o Lívia Palito, essas coisas assim, é muito gratificante. Porque é muito divertido o dublar, sabia? É muito divertido. Mesmo aquelas dublages mais complicadas, mais difíceis, é sempre com grande prazer que você as faz e quando você termina, a alegria de ter feito é muito grande.